Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda etapa, segundo encontro do processo de mentore de emagrecimento. Eu, professor Paulo Amaral, venho aqui para você que está assistindo para passar etapas no processo de emagrecimento que você consiga se conscientizar e ao mesmo tempo aproveitar todas essas técnicas e ferramentas para contribuir para os seus clientes, caso você seja um coach ou um mentor. Enfim, a proposta hoje é falar sobre a ferramenta ganhos e perdas, como vocês estão vendo aqui. Ela é muito utilizada principalmente para pessoas que estão decididas, que estão com dúvida, pessoas que querem mudar, que têm uma meta específica, só que não sabem se vão seguir este caminho ou não. E a ideia qual que é justamente aqui? Tudo na vida nós ganhamos e perdemos, tudo. Para tudo na vida existe ganhos e perdas. E eu vou aqui passar para você informações de como fazer com que você consiga passar por essa etapa e ao mesmo tempo se sinta satisfeito, se sinta satisfeita nesse processo. Então, a primeira coisa que você tem a fazer é definir o objetivo. Essa é a primeira etapa. Você pode pensar, eu quero ir para uma academia, eu quero emagrecer. É definir um objetivo. objetivo. Aqui, propriamente, você não precisa estabelecer uma data, não precisa ter uma meta. Lembre-se que essa é uma ferramenta de conscientização. É uma ferramenta para fazer com que você, a partir dela, vai estabelecer uma data, vai estabelecer uma meta. Então, eu tenho que definir um objetivo. objetivo. Depois que eu fiz isso, você vai ter que responder quatro perguntas. Lembre-se o seguinte, independente de qual vai ser a sua escolha, você vai ganhar ou vai, você vai ganhar e perder, independente de qual a sua escolha. Se você transformar as suas intenções em ações, então, exemplo, eu quero me matricular em uma academia, eu vou ganhar. Eu vou me matricular em uma academia, eu vou perder também. Se eu não me matricular em uma academia, eu também ganho e eu também vou perder. Essa é a reflexão. Então, imagina como se fosse um quadrante. Você pode fazer isso em forma de quadrante ou então, muitas vezes, como está aqui, em forma de perguntas. Então, vamos imaginar, que nem eu dei o exemplo aqui da atividade física. O que você ganha se você for para uma academia? Então, vamos imaginar que a pessoa ganha disposição. Esse é o primeiro item. Ok? O que você perde se você for para uma academia? Então, vamos colocar a questão do tempo. que você ganha tempo, caso, você vai perder tempo, caso você for para uma academia. Falando da questão, o que você ganha se você não for para uma academia? Mas como assim, Paulo? Eu vou ganhar não ter um hábito saudável. Sim, você pode comer o que você quer, você pode fazer várias coisas, várias ações. Você ganha mais tempo para a família. Pode ser uma coisa. E o que você perde se você não obtiver o seu sonho? Então, nós temos, pode ser, eu vou perder, principalmente nas questões relacionadas a problemas de saúde. Qual que é a proposta? A ideia é que quando eu ganho, quando eu tenho um objetivo e eu consigo alcançar essa meta, vamos dizer assim, isso também é chamado de motivador pelo prazer. Isso é o motivador. Eu vou ter ganhos com isso. Você vai se sentir prazer. Já quando você perde, quando consegue alcançar o seu objetivo, nós chamamos que são sabotadores pela dor, porque você vai sentir dor. Eu até poderia colocar aqui que a pessoa, além do tempo, ela vai ter uma dor muscular danada. Se ela conseguir, ela vai perder. Sim, ela vai sentir mais dores. Então, são sabotadores pela dor. Caso você não alcance o seu objetivo, isso é um sabotador. Só que é um sabotador pelo prazer. E por fim, caso eu não alcance o meu objetivo, nós chamamos que são motivadores pela dor. A partir do momento que eu faço esse alinhamento, que eu consigo identificar quais são os motivadores e todos os meus sabotadores, eu tenho que pensar na segunda etapa, que é minimização de perdas. E aí vem a pergunta, o que você pode fazer para minimizar possíveis perdas? Eu tenho que entender como que é esse cenário. O que você pode fazer? Onde você vai ter mais ganhos? O terceiro tópico é a manutenção de ganhos. O que você pode fazer para continuar tendo atuais ganhos? Então, a todo momento, eu tenho que pensar em mais ganhos do que perdas. São perguntas que eu vou anotando. O quarto tópico é pensar se as suas decisões afetam outras pessoas. E esse objetivo é o resultado esperado? Ele afeta negativamente outras pessoas? Então, deixa ali. Entenda se o fato de você sair da sua casa, de ir para uma academia, de você se alimentar corretamente, vai afetar negativamente outras pessoas. Porque caso a resposta for sim, eu tenho que ter um ajuste de objetivos. E a ideia é qual que é? O que você precisa alterar no seu objetivo para que afete positivamente outras pessoas? Essa é a proposta para que eu tenha uma maior conscientização. Lembre-se que, independente de qual seja a sua decisão, você vai sim perder, entendeu? Mas, você terá muitos ganhos. Espero ter ajudado você com essa ferramenta. E na semana que vem, eu vou falar um pouco mais sobre a questão dos sabotadores. Então, fique atento ao nosso próximo encontro, que vai ser no dia 7 de agosto, às 15 horas. Um grande abraço e até mais.